Quando você Poema de autor desconhecido Quando você estiver triste Com o coração cheio de mágoas Me procure Se eu não puder ajudar Eu prometo que tomarei um bom porre com você E chegarei todos Que te deixaram assim Quando você estiver feliz E quiser comemorar, me procure Se eu não puder ser aquela banda Que você deseja que toque Posso fazer muito barulho Assobiando, gritando, cantando E batendo as tampas da panela Quando você estiver Para baixo, me procure Posso não conseguir levantar o seu astral Mas prometo fazer Tudo para que você não caia ainda mais Quando você estiver Com medo de alguma coisa, me procure Eu prometo que vou tirar um sarro Da sua cara Vou me virar do avesso de tanto rir E você vai criar coragem na hora Quando você quiser chorar Por achar que tudo o que faço É só para te irritar Me procure Então nessa hora eu farei você entender Que eu estou simplesmente querendo roubar um sorriso Apenas porque adoro você Então nessa hora eu vou tirar um sorriso E eu vou tirar um sorriso